Sempre que a gente fala da hora única, a gente lembra de como ela é grande, como ela é estruturada, como o implante dentário veio pra ficar mesmo, né? Mas, inclusive, nem eu. Vou deixar que eles mesmos falem, porque os implantes dentários vieram pra ficar. E além de melhorar a autoestima, os pacientes estão ganhando agora qualidade de vida, que a pessoa tem um prazer de viver, de gostar de si mais ainda. Nossa reportagem foi até lá, porque eu sempre falo aqui da estrutura que eles têm, mas hoje eu queria mais do que isso. Que você, é o Esteves que foi lá? Que você, Luiz Esteves, mostrasse a estrutura da Oral Únique pros nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Na Oral Únique, conversamos com o cirurgião dentista João Carlos Tonelli. Tonelli comentou todos os aspectos que envolvem o tratamento de implantes dentários. Segundo o especialista, a Oral Únique oferece diferentes tipos de implantes. O foco é sempre no paciente, a sua saúde bucal e, principalmente, no resultado que ele espera do tratamento. Os tipos de implantes que a gente tem são implantes unitários. Quando a pessoa perde um dente ou mais de um dente, a gente consegue reconstruir, reconstituir, devolver essa função fisiológica com um ou mais implantes. O implante é feito à base de titânio, que é o melhor material, hoje em dia, pra gente ter a chamada ósseo integração. A ósseo integração é o processo fisiológico do osso formar em volta desse implante e conseguir devolver, então, ele faz o papel de uma raiz, né, pra segurar um dente. Outro tipo de implante que a gente tem é o tipo do implante protocolo, que é quando a pessoa perde todos os dentes ou quase todos os dentes. Então, a gente opta por um novo design desse sorriso com uma prótese parafusada, como essa daqui, ó. O protocolo, ele vai devolver todos os dentes, geralmente são quatro pinos de quatro a seis implantes pra segurar a prótese. E aí você tem a função mastigatória totalmente reestabelecida, né, qualidade de vida, isso nem se fala. E aí surge uma nova dúvida, Dr. João, quem é que de fato pode fazer o tratamento com os implantes dentários? Aqui na Uraúnica, a gente faz sempre uma avaliação muito criteriosa. Quando você já terminou a sua formação óssea, que é em torno de 20 anos, né, 19 anos, a gente já pode fazer os implantes. Só que é sempre feita uma avaliação sistêmica de saúde, pra saber se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, hipertensão, diabetes. Não é contraindicado, só que é sempre feito todos os exames necessários, a gente conversa, às vezes conversa com o médico. Então não tem contraindicação direta. Então todos os que tiverem interesse, pode fazer uma avaliação que a gente sempre consegue adaptar o tratamento a cada indivíduo. É, Dr. João, e tem aquelas pessoas que tem aquele medo, aquele receio de encarar a cadeira do dentista aqui, né. Quando o assunto é implante dentário, aí envolve cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Ela provoca a dor, é tranquila? Fala um pouco sobre ela. Isso é uma dúvida recente, né. Eu sempre pego pessoas, doutor, eu tenho medo, né, eu sinto, eu tenho esse receio, né, insegurança. Eu tenho certeza que a pessoa que conhecer a clínica, de cara, ela já perde um pouco desse receio. Porque sente uma segurança a mais. Eu tenho o centro cirúrgico totalmente equipado. Então, o procedimento com implantes, quando feito da forma correta, indicação correta, ele é indolor. A pessoa não sente nada. Dr. João, uma dúvida bastante frequente é com relação ao tempo de duração de um tratamento como esse, esse tratamento de implantes. Os implantes a gente tem duas formas de fazer. Por exemplo, quando a gente fala sobre protocolo, que é quando a pessoa não tem nenhum dos dentes, usa aquela prótese removível, que muitas vezes incomoda, é chato para mastigar, não tem insegurança para falar, a gente faz o protocolo, que são todos os dentes. O tempo de tratamento varia. Eu posso fazer a carga imediata, que em até três dias a gente está com os dentes fixos de novo, ou a carga tardia, dependendo de alguns fatores biológicos que a gente vai analisar na hora aqui. Que aí a gente demora de quatro a cinco meses para fazer os implantes, os dentes, no caso. Nesse caso, a gente vai ter uma prótese provisória para usar durante esse período. Então, entre três a cinco meses, mais ou menos, o tratamento com implantes. Dr. João, o implante dentário não é apenas um tratamento clínico, ele acaba por transformar a vida do paciente, né? O implante dentário, ele é a maior tecnologia que a gente tem hoje em dia para quando a pessoa não tem dente. Então, só quem sente essa dor sabe o tanto que é difícil você não conseguir mastigar direito, você não conseguir ter qualidade de vida para conversar, ter segurança para falar. Ninguém tem noção do que é isso até você passar por isso. Então, a pessoa que usa prótese, que tem aquelas dentaduras removíveis, né? Ela sempre me relata muito desconforto, vergonha. Então, o implante, ele vai acabar com tudo isso. A qualidade de vida que a pessoa tem depois de um tratamento como esse é, sem sombra de dúvidas, outra coisa. O que a gente leva dessa vida? A gente tem que levar bons momentos, a mastigação, ela é igual a visão. Quando a gente não usa óculos, por exemplo, você tem um problema de miopia. Você acha que você enxerga, até que você coloca um óculos ali. Aí você sabe o que é enxergar bem. É a mesma coisa os dentes. Você não sabe o que é qualidade de vida até você conseguir reestabelecer a função mastigatória. Então, a qualidade de vida que a pessoa tem, os pacientes saindo aqui revigorados, felizes e não tem nem o que falar. Doutor João, agora fala um pouco sobre a Oral Unique, né? Quais são os diferenciais que a clínica oferece? A Oral Unique, ela é uma clínica premium, né? Que a gente trouxe uma odontologia totalmente diferenciada de tudo. Onde a gente traz um atendimento humanizado, isso é o principal. Quando a gente lida com pessoas, com saúde, pessoas que têm medo, receio, a pessoa que ela se sente acolhida. O segundo diferencial da nossa clínica é ter um centro cirúrgico totalmente equipado, como eu bem mencionei antes, para a pessoa se sentir segura, confiante com o tratamento. Um outro diferencial acoplado com o centro cirúrgico, que a gente consegue fazer a sedação Unique, né? Que é uma sedação consciente, onde o paciente basicamente faz a cirurgia dormindo, tá? Então, quem tem um pouco mais de medo, ansiedade, a gente adota esse tipo de abordagem para o paciente ficar 100% tranquilo. Então, ele faz a cirurgia dormindo. E, como eu bem falei, é indolor. Então, a pessoa fica à vontade, tá? O raio-x panorâmico é feito aqui na clínica, então a gente tem uma equipe multidisciplinar para conseguir fazer tudo dentro da clínica. Que é o conceito all in one, tudo em um só. A pessoa não precisa sair daqui para fazer nada. A gente está aqui pronto para atender todo tipo de tratamento. Ô, doutor João, pessoal, boa, hein? Você que fez uma cirurgia, você dorme tranquilo. Gostoso, hein? Gostei dessa dica, hein? Pessoal, e tem a sala de preparação, depois tem a sala para você se restabelecer lá, um lugar, uma poltrona confortável, lá para você... É muito legal, né? Pessoal, aquilo que seria um transtorno na vida da gente, você... Dormindo. Dá o maior cochilão lá, enquanto isso eles fazem o trabalho. Gostei, gostei. Gostei da ideia, gostei da ideia. Doutor João, grande abraço. Paulo, todos da Uraúnica, e muito obrigado, viu?